Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Isaías Costa e esse é o estudo da obra Arrancar Máscaras, Abandonar Papéis, do John Powell. Esse é o nosso encontro de número 11 e nós estamos estudando o capítulo 6. Eu já tinha comentado que nós vamos dividir em três partes. Essa é a parte 2 e nós estamos estudando os capítulos 6 que fala sobre nós partilharmos os nossos sentimentos significativos. Eu tinha até feito um adendo na primeira parte. Para quem ainda não assistiu, basta olhar o feed dos vídeos que está lá. Tudo numerado, bonitinho. É o de número 10, o vídeo que fala na primeira parte. E eu vou recapitular algumas coisas bem brevemente da primeira parte e da continuidade. Um adendo que eu fiz no finalzinho da primeira parte era que os nossos sentimentos significativos são todos eles, não apenas aqueles nobres sentimentos como compaixão, amorosidade, gentileza. A gente tem outros sentimentos significativos que é tudo aquilo que nos atravessa. Pode ser a raiva, pode ser o ciúme, pode ser uma tristeza profunda. Desde que a gente seja sincero, transparente para expressar o que a gente está sentindo. Esse é o segredo. Nós sermos transparentes e nós expressarmos aquilo que nós estamos sentindo com muita verdade, com muita transparência. Isso é fundamental para que nós tenhamos melhores conexões. E no final do vídeo, eu lendo a parte do livro, ele trouxe um exemplo super bacana, o John Powell, que foi uma pessoa que estava fazendo uma palestra, ela supostamente estava na primeira palestra da vida dela, ela estava nervosa, estava com um senso de responsabilidade muito exorbitante, e ela tinha convidado uma pessoa muito amiga, muito próxima para assistir, e no meio da apresentação essa pessoa ficou rindo, e ela ficou achando de todo o jeito que ela estava rindo da pessoa, da que estava palestrando, da sua amiga, que estava lá na frente palestrando, e isso deixou com muita raiva. E aí ele conta como é que foi expressar isso, expressar esse sentimento de raiva, ele descreve isso bem direitinho, bem bacana, durante o tópico do livro. E aí depois ele vai aprofundar um pouco mais isso. E uma coisa bacana, gente, é que não só nesse capítulo, mas no livro inteiro, se vocês observarem até os capítulos anteriores, dos vídeos anteriores, tem uma série de diálogos que são construídos para que fique bem fácil o entendimento. Esse aqui é um livro super didático, é um livro escrito com muitos diálogos, justamente para que fique fácil o entendimento. E nessa parte 2, vocês vão perceber que ele vai trazer mais diálogos, mais exemplos criados, para que fique muito fácil a gente entender como é que é expressar os nossos sentimentos significativos. Certo? Essa foi uma breve recapitulada do que a gente já viu, mas para que você entenda melhor, se você ainda não assistiu o vídeo 10, o estudo de número 10, convido você a assistir, dar uma passada no feed, que você vai ver esse vídeo, que vai ficar bem melhor de compreender tudo aquilo que a gente vai ver hoje, tá certo? Antes de começar, agradecer a vocês que estão acompanhando esses estudos pelo canal do YouTube Isaías Costa, convido vocês a se inscreverem no canal, e a dar um joinha nos vídeos, um like, porque é isso que vai fazer com que o estudo atinja mais pessoas, esse canal possa crescer, ter um alcance maior, os vídeos serem colocados como recomendações para outras pessoas que estejam pesquisando temáticas relacionadas com o que a gente está trazendo aqui, autoconhecimento, livros, comunicação interpessoal, que é a temática central dessa obra. E aí eu peço essa gentileza a vocês, porque vocês vão estar ajudando imensamente a que esse estudo atinja mais pessoas, também pelo Instagram, eu sempre compartilho lá no IGTV do Instagram, que é o Isaías Costa 14, tem muita gente que acompanha pelo Instagram, é uma forma de atingir mais pessoas, de ter um alcance maior, convido vocês, se quiserem assistir por lá também, tá certo, e a me seguirem, porque além dos vídeos, todos os dias eu compartilho frases, pensamentos, textos meus, sempre voltado para o autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, motivação, filosofia, psicologia, essas temáticas que a gente traz aqui nos estudos, e vai ser uma alegria ter a presença de vocês por lá, viu gente, Isaías Costa 14, no Instagram, ou também no podcast, que é o Para Além do Agora, tanto no SoundCloud, quanto no Spotify, eu tenho nas duas plataformas, muita gente prefere só ouvir, então vocês têm essa possibilidade também, e inclusive fazer download de todos os estudos, e assim ouvir quando e onde quiserem, mesmo sem acesso à internet, essa é uma das maiores vantagens do podcast, você pode ouvir, é numa fila de banco, em locais onde você, às vezes não tem acesso à internet, possa utilizar bem o seu tempo, ouvindo coisas bacanas, coisas que possam engrandecer a sua vida, tá ok gente, então vamos lá dar continuidade, no Idade, no capítulo 6, de onde a gente parou, tá certo? Ele diz o seguinte, aliás, ao compartilhar todos os nossos sentimentos significativos, é muito importante, partilhar os nossos sentimentos positivos, ou afirmativos, bem como nossos sentimentos negativos, no diálogo acima, o falante poderia ter dito, quando eu olhei para a plateia, e o vi, e notei como prestava atenção, a tudo o que eu dizia, senti-me seguro, e confiante, de fato, cada vez que sentia o pânico de pensar, o que eu estou fazendo aqui em cima, eu olhava para você, muito obrigado mesmo, por ser um bom amigo, quando eu realmente precisava de um, mais que qualquer outra coisa, as pessoas precisam de nossas reações emocionais, afirmativas, aqui, gente, ele está trazendo um outro panorama, uma outra forma de expressar, muito positiva, que só engrandece, o relacionamento, e faz com que ele frutifique, e se torne até mais forte, no primeiro momento, a pessoa estava só reclamando, ela estava dizendo que se sentiu com raiva, que se sentiu menosprezada, o outro não estava prestando atenção, é um olhar muito egóico, muito egocêntrico, que assim, não é estar errado, eu não vou aqui, ficar julgando e dizer que está errado, que está certo, foi até no contexto que é colocado no livro, é como a pessoa está iniciando, ela está ainda muito insegura, está começando a ser palestrante, tudo mais, então, a gente não pode julgar de forma alguma, essa reação, ela é possível, só que aqui ele está trazendo um outro olhar, super positivo, de realmente conexão, e de que saber que a outra pessoa, é como uma âncora, que dá motivação, que dá força, que dá perseverança para ela, e aqui é maravilhoso, essa forma de diálogo, faz com que uma amizade que já era forte, se torne ainda mais forte, o elo de confiança, seja ainda mais reforçado, entende? é maravilhoso isso aqui, já discutimos a motivação, para a comunicação, o difícil, em se tratando de comunicação, é que muitas vezes, nossa motivação está oculta, às vezes tentamos disfarçar, ou negar, nossa verdadeira motivação, não somente para os outros, mas até de nós mesmos, quando todos nós, em alguma ocasião, já passamos pela experiência, de alguém nos assegurar, só estou lhe dizendo isso, para o seu próprio bem, então, só faltaram nos lamber, porque, supostamente, era para o nosso bem, isso aqui é tão incrível, gente, que ele coloca, porque, hoje, antigamente não era assim, mas hoje em dia, eu sempre fico o meu pé atrás, assim, quando alguém chega para mim, poxa, isso aqui é para o seu próprio bem, eu sempre escuto, presto muita atenção, no que a pessoa está falando, e tento filtrar, nessa hora, que eu digo para vocês, o mesmo que eu faço para mim, eu sugiro para vocês, ouçam com atenção, prestem muita atenção, quando a pessoa fala, eu falo isso para o seu bem, eu só quero o seu bem, muitas vezes, a pessoa está só, querendo que a gente seja, como ela quer que a gente seja, entende? Eu já comentei um pouco, sobre isso em outros vídeos, a gente não pode, simplesmente, baixar a cabeça, e querer fazer, tudo aquilo, que os outros querem, que a gente faça, nessa hora, a gente tem que ser, meio rebelde, sabe? Muitas vezes, para ser educado, para tentar ser, gentil, educado, eu escuto, e aí eu falo, eu faço aquele famoso, hum hum, hum hum, falo beleza, tá ok, mas não vou seguir, aquilo que a pessoa está dizendo, sabe? Porque, às vezes, eu percebo, que não tem nada a ver, né? O que ela está, sugerindo, é na melhor das intenções, mas não se encaixa, com aquilo que eu, com o que eu quero, com o que eu penso, porém, você lembra que eu disse, agora há pouco, preste muita atenção, né? Porque muitas vezes, a gente, a gente, se a gente tiver, acolhimento, abertura de mente, de coração, muitas vezes, o que a pessoa está falando, realmente, é para que a gente, seja melhor, é para trazer, algo, que acrescente, na nossa vida, que agregue, na nossa vida, se for assim, você acolhe, tenta colocar, na prática, e assim, você vai evoluir, percebe? Precisa desse filtro, por isso que eu falei, o mais importante, é você conseguir, ter um bom filtro, e absorver, tudo aquilo, que for positivo, que realmente, possa ajudar, no seu crescimento, na sua evolução, e descartar, aquilo, que você vê, que não tem nada a ver, aquilo que não, condiz, com o que você, almeja, com aquilo, que você realmente, está querendo, sabe? E assim, uma comunicação, muito boa, muito efetiva, ela acontece, aquilo que ele, está trazendo, exemplificando, de forma, muito simples, é isso, espero que vocês, estejam conseguindo, compreender, o que eu estou falando, e eu dou essa dica, para vocês, a partir de agora, sempre que alguém, chegar para vocês, dizendo, isso aqui, é porque eu quero, só o seu bem, eu só penso, no melhor para você, tenha ressalvas, né? Você consiga filtrar, só aquilo, que realmente, condiz, com a sua verdade, com a sua verdade, de alma, porque dessa forma, você vai evoluir, você vai crescer, muito, porque é isso aqui, gente, é muito legal, falar sobre isso, porque tem muita gente, que quando fala isso, ela tem uma intenção, má por trás, e se você não tiver percepção, você acaba, às vezes, destruindo seus sonhos, não dando prosseguimento, naquilo que você, acredita, que você vê, que faz, muito bem para você, ou para os outros, às vezes, existe uma inveja, por trás, sabe? E aí, é preciso ter sensibilidade, para perceber isso, sabe? isso já aconteceu comigo, muitas vezes, e eu não vou ficar aqui, enumerando as coisas, as vezes, que já aconteceu comigo, porque não precisa, mas, às vezes, acontece isso, a pessoa, às vezes, ela tem inveja, às vezes, tipo assim, ela se sente, incomodada, né? Com o nosso crescimento, com a nossa evolução, e, às vezes, acaba falando coisas, só para nos derrubar, né? Para nos fazer se sentir, para baixo, sabe? E aí, é preciso muita percepção, tenham bastante, é assim, consciência, de ouvir com atenção, e filtrar, só aquilo que realmente, faz sentido, e que você, você consiga perceber, que a pessoa está bem intencionada, querendo o seu bem, querendo o seu melhor, tá certo? A questão aqui, é esta, meu motivo, pode ser desabafo, manipulação, ou comunicação, aqui ele vai, aprofundar mais, se eu lhe conto meus sentimentos, porque quero desabafar, não estou me revelando como uma dádiva, a ser oferecida, mas estou usando-o como uma lata de lixo, para o meu refugio emocional, para que possa me sentir melhor, e você, muito provavelmente, se sentir pior, se o meu motivo é a manipulação, estou consciente, ou inconscientemente, manobrando-o, posso querer, que você se sinta, responsável por mim, e por minhas emoções, sinta-se culpado, por haver, causado minhas emoções, ou mesmo, dê-me, a solidariedade, que estou procurando, mais uma vez, isso não é uma dádiva, sendo oferecida, mas apenas, um estratagema, aqui é tão interessante, que ele está falando, sobre desabafo, manipulação, ou uma verdadeira comunicação, quando você desabafa, o próprio nome já diz, você, tipo vomitar palavras, isso nunca é legal, a pessoa que recebe, ela, às vezes, ela sente uma carga, muito negativa, e ela acaba se sentindo pior, às vezes, um desabafo é bom, mas isso, tipo assim, esporadicamente, sabe, a gente não pode ficar desabafando, o tempo todo, porque, isso, é um peso, muito grande, sabe, para as pessoas, nessa hora, se você tem muito, o que desabafar, eu sempre digo isso, para os meus pacientes, principalmente, vá para a terapia, a pessoa que é, a mais indicada, para que acolha, tudo que é desabafo, os sentimentos mais pesados, que a pessoa está sentindo, é um terapeuta, vá para um terapeuta, procure alguém que você confia, que você sente uma boa conexão, e fale tudo para ele, despeje, para ele ou para ela, dessa forma, você vai estar ajudando imensamente, os seus amigos, as pessoas que convivem com você, a não ficarem em pé da vida com você, porque é muito chato, gente, você ficar ouvindo, um monte de coisa pesada, do outro, isso é como um peso mesmo, aquilo que é diferença negativa, coisas que a gente viveu, a gente ficar jogando nos outros, isso é muito ruim, para uma boa comunicação, aí ele fala da manipulação, a manipulação, é a forma de manobrar, o outro, enfim, às vezes, de forma inconsciente, a gente faz isso, por isso que é preciso o autoconhecimento, nessa hora, eu retomo a importância do autoconhecimento, muitas vezes, a gente manipula os outros, inconscientemente, não é porque a gente queira na maldade, manipular, mas a gente acaba manipulando, porque nós estamos sendo, a gente está agindo, pelo inconsciente, e o nosso inconsciente, muitas vezes nos leva, a agir, de formas muito negativas, por isso, vamos mergulhar, vamos aprofundar no autoconhecimento, que a gente vai tomando consciência, dessas atitudes negativas, para não mais cometê-las, e a gente realmente trabalhar, a verdadeira comunicação, que é a única realmente efetiva, entre essas que ele coloca aqui, e ele vai falar isso, um pouquinho mais para frente, continuando, o único motivo, aceitável, para que eu compartilhe, os meus sentimentos, é a comunicação, conto-lhe meus sentimentos, porque quero que você conheça, o meu verdadeiro eu, e quero ter um relacionamento, verdadeiro com você, não um arranjo, erroneamente chamado de amizade, sei por experiência pessoal, que já senti o ímpeto, de contar aos outros, os meus sentimentos, a fim de ajudar, de ajustar contas, puni-los, arrancar um pedido de desculpas, etc, todos esses motivos, são inaceitáveis, não são justos, tendem a destruir, e não a construir, um relacionamento pessoal, percebe como isso aqui, é interessantíssimo, ele está comentando, que já percebeu, nele próprio, o John Powell, que as vezes, ele estava tendo reações, que eram, mesmo assim, negativas, e ele estava, conscientemente, agindo de forma negativa, isso aqui, é porque ele busca, o autoconhecimento, de forma profunda, e aí, nessa hora, você pode frear, quando você, tem mais consciência, no momento, que você percebe, que você vai ter, uma atitude, que é negativa, que pode ser corrosiva, que pode fazer mal, aos outros, você freia, esse ímpeto, isso aqui, é muito legal, gente, é maravilhoso, porque, nós, somos seres, em construção, a gente está, o tempo todo, evoluindo, pelo menos, se espera isso, mas, nós, sendo seres humanos, nós, estamos sujeitos, a errar, a tropeçar, o tempo todo, aí, esses sentimentos negativos, eles passam por nós, a grande questão, é se a gente, vai agir, de forma negativa, quando a gente, busca mais consciência, a gente, consegue frear isso, antes de acontecer, e isso, gente, é um portal, que se abre, para uma expansão, da nossa consciência, do nosso ser, da nossa vida, isso é maravilhoso, é por isso que eu digo, quanto mais a gente, se conhece, melhor, vai ficar na nossa vida, como um todo, consequentemente, os nossos relacionamentos, também vão melhorar, aqui, vocês estão vendo, um exemplo, do próprio John Powell, ele coloca aqui, nessas palavras, ele expõe, toda a sua humanidade, o quanto ele, também é falho, também, uma pessoa, que, tem sentimentos negativos, às vezes, que são, assim, vexatórios, que você fica, morrendo de vergonha, de ter sentido, mas que sente, às vezes, nós sentimos, coisas horríveis, a grande questão, é se a gente, realmente, vai agir, pela negatividade, é isso que faz, toda a diferença, se você está, sentindo algo negativo, mas você consegue, frear isso, perfeito, você já está, no caminho, de grande evolução, não é que isso, sirva para todos nós, tá ok? Em consequência, eu posso ter, de incluir, no contexto, mais pleno, do meu, partilhar, a confissão, de que esses sentimentos, estão, devaneando, dentro de mim, que eu sinto, ímpetos, de ajustar, contas com você, por meus, ressentimentos, e mágoas reais, ou imaginários, que desejo, que você peça, desculpas, por sua omissão, junto, com os outros, materiais, que partilho, incluo, uma explicação, tal como, espero que você, não, espero que esse, não seja, o conteúdo, oculto, do meu, partilhar, acredito, que não seja, um motivo, disfarçado, para esse, partilhar, em ocasiões, mais calmas, de reflexão, percebi, que a única, forma, de alcançar, um relacionamento, verdadeiro, e profundo, é contar-lhe, todos os, meus sentimentos, significativos, realmente, desejo isso, embora, emocionalmente, eu esteja, entre, sentimentos, ambivalentes, acredito, que o meu, motivo, real, é de apreço, e de revelação, isso aqui, é incrível, né, esse diálogo, que ele constrói, aqui, como se fosse, ele falando, né, ele está mostrando, é, com muita sinceridade, que o que ele quer, é uma verdadeira conexão, né, que assim, ele está, até meio que pedindo desculpas, né, por, às vezes, não conseguir, né, ser verdadeiro, ser empático, ser tudo isso, e quando você consegue expressar, tudo aquilo que você sente, inclusive, né, aqueles sentimentos negativos, é, a partir dessa sinceridade, dessa transparência, que você pode, é, mudar tudo isso, que você pode transmutar, aquilo que é negativo, em positivo, entende, por isso que, é, esse capítulo, o cerne dele é esse, a gente expressar, tudo aquilo, que a gente tem, de sentimento significativo, porque quando a gente expressa, há uma possibilidade imensa, de transformação, do negativo, em positivo, inclusive, né, o positivo, se tornar, exponencialmente, mais positivo, não é isso, gente, é praticamente um resumo do capítulo, o que eu falei agora, né, se você, se você conseguir absorver, captar só isso, você já captou a principal ideia do capítulo, eu vou até repetir, né, que quando você tem, um sentimento negativo, que você expressa, com sinceridade, com transparência, você pode transmutá-lo, e aquilo que é positivo, que é benéfico, que é engrandecedor, ele pode crescer, exponencialmente, e aí, dessa forma, você vai ser, um grande agente, do bem, uma pessoa que pode, contribuir, imensamente, para a vida de muitas pessoas, tá ok, gente, essa é pra mim, a principal ideia, o principal ensinamento, desse capítulo, continuando, essa, então, torna-se, uma completa comunicação, é partilhar, plena, franca, e honestamente, o meu verdadeiro eu, com você, tudo que posso desejar, é que você ouça, e receba o meu partilhar, com mãos delicadas, aqui ele continua, né, partilhar, ou não partilhar, ele traz alguns exemplos, aquele que eu comentei, bem no comecinho do vídeo, gente, que nesse capítulo, ele traz, vários diálogos, né, que ele cria diálogos, para que fique super fácil, a compreensão, das ideias, desse capítulo, tá certo, então aqui, já, explicando para vocês, que tem uma leitura, longa, né, por conta dos diálogos, e aí depois eu vou, pincelando, a partir, desses diálogos, tá certo, frequentemente, as pessoas se fazem, passar por íntimas, mas nunca realmente, chegam, a se conhecer, mutuamente, porque mantém, as emoções ocultas, sobre os chavões, da discussão, lembro-me de um casal, que me procurou, ambos irritados, e afirmando, que o divórcio, era a única maneira, de resolver, os seus problemas, francamente, não queriam, nem olhar, um para o outro, parece, que ele fora preso, e ela se sentira, tão humilhada, que não tolerava, o pensamento, de que ele puder, de que isso pudesse, acontecer de novo, convidei-os, a se sentar, e a fazer uma experiência, comigo, eu quero que me contem, os seus sentimentos, a respeito, dessa incompatibilidade, que estão sentindo, agora, só sentimentos, nenhuma acusação, nenhuma narrativa, de antigos fracassos, apenas sentimentos, aqui gente, ele está trazendo, um exercício incrível, de você expressar, o que você está sentindo, com muita verdade, com muita transparência, sem acusações, sem julgamentos, sem ficar apontando, o dedo para o outro, simplesmente, você expressar, o que você sente, porque é assim, que você vai, conseguindo compreender, o que realmente, está passando, no coração, na cabeça, da outra pessoa, quando você expressa, os seus sentimentos, você consegue, compreender, o que se passa, com o outro, ele continua, comecei, com a mulher, porque já, encontraram uma vez, antes, e achava, que havia, mais possibilidade, de sucesso, como ela, em resposta, ao meu convite, definiu, a sua emoção central, como insegurança, realmente, eu não sei, o que fazer, ou para onde, me voltar, não consigo entender, a situação, em que estamos, por isso, não sei, o que fazer, a respeito, simplesmente, quero fugir, e deixar tudo, para trás, mas, isso significa, divórcio, e aí, começa a me sentir, culpada, fui educada, na crença, de que o compromisso, do matrimônio, é um sacramento, lembro-me, de dizer, em meus votos, matrimoniais, até que a morte, nos separe, você percebe, aqui ela está trazendo, a sua verdade, de que ela, sendo, muito provavelmente, católica, pelo que está escrito, aqui, a gente pode, praticamente, concluir, que ela é católica, e que realmente, no sacramento, você tem, essa, colocação, de que até que a morte, nos separe, você espera, realmente, envelhecer, ao lado da pessoa, e quando você tem, isso, muito arraigado, em você, você tenta, de todo jeito, fazer com que o relacionamento, consiga contornar, todas as dificuldades, todos os conflitos, todas as crises, para que vocês, continuem de pé, o relacionamento, continue de pé, apesar, de todas as dificuldades, e aqui, ela expressou, nessa verdade, seu sentimento, ele pode, compreender melhor, o John Powell, como terapeuta, e aí, ele continua, depois, que descreveu, a sua sensação de culpa, parece que ela descobriu, em suas borbulhantes emoções, outro tipo, de sentimentos, e aí, continua o diálogo, acho que me sinto, responsável, por ele, é como se eu fosse, sua mãe, além de esposa, eu sinto-me compelida, a instruí-lo, protegê-lo, e defendê-lo, arrumo desculpas, para ele, e até já mentir, para poupá-lo, sempre que penso, em meu papel, de sua protetora, tem uma sensação, incômoda, como se estivesse, carregando um peso, nas costas, a esposa, se saiu bem, mas parecia haver, um álbum, e omissão, e por isso, perguntou-lhe, você não mencionou, raiva, e contudo, quando entraram, em meu consultório, parecia estar, com raiva, parecia, que queria, magoá-lo, estava se sentindo assim, ele está questionando, se ela realmente, estava com raiva, ou não, disse-me entre soluços, ele já foi, bastante magoado, não, não estou com raiva, apenas lamento, porque ele passou, por muita coisa, aqui, só lembrando, que ele tinha sido preso, e aí, acho que ela traz, muito esse sentimento, de compaixão, por ele ter sido preso, ter sofrido, ter sofrido muito, na prisão, talvez, muito do que ela fala, tenha a ver com isso, a essas alturas, o pobre marido, estava com os olhos, arregalados, tenho certeza, de que nem sonhava, que esses eram, sentimentos, não revelados, da sua esposa, então, voltei-lhe, voltei-me para ele, e ele se saiu, quase, tão bem, quanto a esposa, seu sentimento central, era de vergonha, às vezes, sinto-me, como se, devesse estar, usando um letreiro, perverso, ou algo parecido, às vezes, imagino, que toda, a raça humana, está fazendo, um piquenique, e eu não fui convidado, sinto-me, muito solitário, e às vezes, quando nossos filhos, estão sentados, em meu colo, sou tomado, pelo medo, de que possa, contaminá-los, com minhas fraquezas, e que eles, tenham de passar, pelas mesmas, pelas mesmas, espécies de inferno, em que eu estou, vivendo, aqui ele está, colocando, com toda sinceridade, o que ele está sentindo, percebe como é profundo, o que ele está colocando aqui, com algum encorajamento, ele continuou, por várias camadas, de sentimentos, e terminou, com esta surpresa, explicar, esse último sentimento, é difícil para mim, porque sou um homem, zarrão, e sempre quis, parecer masculino, nunca pensei, que alguém, jamais, pudesse, entender, esse sentimento, ele faz uma longa pausa, nessa hora, sinto-me, como um menininho, que quer chorar, mas precisa de permissão, preciso de alguém, que me diga, pode chorar, continuará sendo homem, então a sua esposa, levantou-se, e embalou a cabeça dele, nos braços, está bem querido, sussurrou, pode chorar, sempre o amarei, depois de algumas lágrimas, ele se levantou, e a abraçou, obrigado, eu acho que precisava disso, disse com suavidade, esse exemplo aqui, gente, é maravilhoso, é perfeito, no meu entender, porque ele mostra, que esse casal, ele não estava conseguindo, se entender, eles estavam tendo, muita dificuldade, no relacionamento, porque eles não expressavam, com transparência, com muita verdade, os seus sentimentos, mais profundos, e quando, na terapia, cada um conseguiu, compreender, os sentimentos, mais profundos, do outro, eles perceberam, que existia muito amor, uma conexão, de verdadeiro amor, entre eles, sabe, e aí assim, eles conseguiram, se reconciliar, ele, eu acho isso tão legal, porque eu, eu consigo assim, me conectar muito, né, com ele, com o caso, o marido, porque eu consigo perceber, né, que ele tendo sido preso, e tudo mais, o sentimento de vergonha, é muito grande, porque você, depois que você vai preso, é como se você tivesse, sua ficha suja, digamos assim, é assim, todo canto, no Brasil, nos Estados Unidos, na maioria dos países, depois que você é preso, é como se tivesse, uma mancha, na sua história, sabe, aí você fica, com muita vergonha, e você fica achando, que é um mau caráter, uma pessoa ruim, sendo que muitas vezes, não é, mas às vezes, você é uma pessoa maravilhosa, só precisa, é se permitir, né, ser diferente, construir uma nova vida, e aí, quando ele revelou, seu sentimento de vergonha, e a esposa, de muita responsabilidade, para com ele, as coisas mudaram, e eles, depois que compreenderam, a verdade, individual, um do outro, eles passaram, a se conectar, de outra forma, e ter um relacionamento, maravilhoso, eles conseguiram, se reconciliar, e seguir a vida, nessa hora, a gente percebe, como é importante, a gente falar, os nossos sentimentos todos, inclusive os negativos, quando a gente expressa, com muita sinceridade, com muita verdade, por que a gente está sentindo, esses sentimentos, muito negativos, o outro, conseguindo perceber, compreender, a nossa verdade, ele pode mudar, ele pode, ter uma nova forma, de se comportar, de acolher, e assim, a gente ter, melhores relacionamentos, beleza, gente, então, com esses exemplos, que ele traz, vocês percebem, o quanto é poderoso, nós expressarmos, nós partilharmos, tudo aquilo, que passa pela gente, os sentimentos, que são significativos, quanto mais transparência, quanto mais, verdade, a gente colocar, nas nossas palavras, nos nossos atos, nos nossos gestos, melhor, a gente vai conseguir, melhores conexões, e aqui, a gente já está concluindo, a parte 2, tem só mais um parágrafo, que ele, ele arremata, né, tudo isso, diz o seguinte, é verdade, que eu condensei, uma hora, em alguns parágrafos, mas acho, que é um resumo exato, sempre tive, um desejo secreto, de ter, e mostrar, o videotape, desse encontro, exemplificaria, claramente, o que uma troca, verdadeira, de sentimentos, pode fazer, por um relacionamento, aliás, não sei, se meus amigos, viveram felizes, para sempre, eu sei, que ainda estão juntos, até que a morte, os separe, e de certa forma, estou seguro, de que estão realmente, procurando, se conhecer mutuamente, sabe, que coisa linda, isso aqui, gente, assim, depois que teve, esse aconselhamento, nessa terapia, esse caselo, não se separou, e aquilo, que era mais profundo, mais verdadeiro, que conectava, os dois, na realidade, foi crescer, né, um relacionamento, que já era, assim, profundo, ainda não tinha atingido, um nível de profundidade, tão grande, ele chegou, nesse nível, de muita profundidade, de muita entrega, de muita verdade, e aí, realmente, se tornou um casamento, até que a morte, nos separe, isso, gente, é tão amplo, esse exemplo, que ele traz aqui, pode ser levado, para muitos outros casais, que às vezes, briga por besteira, às vezes, é uma relação, que seria, extremamente, significativa, rica, que levaria, muitos anos, ou mesmo, a vida inteira, se rompe, acaba, porque, um não conseguiu, compreender o outro, se, se, fechou no seu mundo, né, ficou no seu mundinho, não se permitindo, é, saber, as verdades, né, por trás dos sentimentos, da outra pessoa, e, às vezes, deixaram de ter, experiências, vivências, maravilhosas, porque se fecharam, então, gente, eu concluo, esse estudo, nessa segunda parte, falando isso, para vocês, né, que nós tenhamos, coragem, de expressar, tudo aquilo, que passa, por nós, os sentimentos, tanto positivos, quanto os negativos, sendo muito transparentes, sendo muito verdadeiros, a gente pode mudar, muita coisa, e a gente pode enriquecer, os nossos relacionamentos, e construir novos relacionamentos, muito mais profundos, muito mais significativos, tá ok, gente? Nós, no nosso próximo encontro, a gente vai concluir o capítulo 6, né, na parte 3, vamos concluir o capítulo 6, e falar mais alguns tópicos, mais algumas coisas, relacionadas com, essa expressão, né, dos nossos sentimentos, mais significativos, Um grande abraço, e até o nosso próximo encontro.